Salve, salve galera, hoje recebemos no Estúdio Show Livre uma banda que já nasceu clássica e continua fazendo história com vocês, Cachorro Grande. Se você for, não vai se arrepender, mas se não for, o que é que vai dizer? Você não sabe o que perdeu, você não viu o que aconteceu, oh yeah, oh yeah, oh yeah. Pra onde eu vou, não precisa de dinheiro, pra onde eu vou, alegria eu tô com teu. Se você for, não vai se arrepender, mas se não for, o que é que vai dizer? Você não sabe o que perdeu, você não viu o que aconteceu, oh yeah, oh yeah. Você não sabe o que perdeu, você não viu o que aconteceu, oh yeah, oh yeah. Se você for, não vai se arrepender, mas se não for, o que perdeu, você não vai se arrepender, mas se não for, o que perdeu, você não vai se arrepender. Se você for, não vai se arrepender, mas se não for, o que perdeu, você não vai se arrepender. Ei, quero ser seu amigo de novo É que a gente sabe, a gente sabe De mais sobre nós Ei, quero ser seu amigo de novo Ei, quero ser seu amigo de novo É que a gente sabe, a gente sabe De mais sobre nós dois Conte comigo se você precisar De um amigo para se adaptar De um dia todo Pela vida, eu quero ser seu amigo de novo Ei, quero ser seu amigo de novo Ei, quero ser seu amigo de novo De mais sobre nós dois De mais sobre nós dois Quando você não irá encontrar Alguém do que você possa falar De um dia todo Ei, quero ser seu amigo de novo 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 De novo Se inscreva no canal. 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 E aí 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 É isso aí galera Cachorro Grande ao vivo aqui no Show Livre Quebrando Tudo Salve, 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 rapazes Como é que tá? Tudo certo? Quanto tempo que eu não vejo vocês? Ah, já faz um disco, né? Já faz um disco Nós viemos aqui em todos os álbuns Rapaz, então vocês são os caras que mais vieram aqui Acho que mais que tu, teve umas que tu não tava Ah, é É, tem a ver E tem novidades aqui, né? Uma grande novidade, nosso guitarrista novo Diretamente do Chile Diretamente do Chile, igual os vinhos que eu bebo Opa Ele é Primo do André X É Sobrinho do X Ele é Da família X toda Mr. Gustavo X Todo mundo é músico Aí, Gustavo, seja bem-vindo aí E aí A gente começou a live A primeira pessoa que mandou mensagem foi o Marcelo Gross Falou assim Beto Bruno, seu filho da mãe, por que você me tirou da banda? Um abraço Um abraço, ele sabe bem por que É Ele sabe que não fui só eu Que foi a coisa mais triste Foi pra todos nós aqui Né? Tem que tirar uma parte da gente Vai te falar do microfone Vai te falar pras pessoas que querem ouvir Se você... Muito triste, né? A gente tem que tirar uma parte da banda que tá com nós há tanto tempo, né? Ah, sim Triste pra todos aqui, mas tu toca numa banda, tu sabe como é que é Sim Sempre aconteceu com todas as bandas A gente... Aconteceu com nós também, infelizmente, saca? Mas, felizmente, esse cara tava do nosso lado o tempo todo E na hora que precisou de alguém Tá aqui, ó Gustavo X Gustavo já é conhecido aqui na... Infelizmente o Gross também tá fazendo as coisas que ele tava afim de fazer Ele já tem dois discos lançados, tá tocando todo fim de semana Ou seja... Tá todo mundo bem, cara, isso que é legal A vida segue pra todo mundo, né? Segue, velho É... A vida segue pra todo mundo E vocês lançaram um disco ao vivo, né? Que não é um DVD, né? Porque todo mundo não lança um DVD Não é um DVD O DVD ao vivo é tão manjado hoje em dia, né, Clemencio? Sim Porra, o cara... Todo... Tem banda que tem um disco e já tem um DVD ao vivo, saca? E a produção hoje do DVD é tão difícil de chegar perto daquilo As bandas de sertanejo tem a produção do Pink Floyd hoje nas turnês, né? Então, cara, a gente fez aquele velho ao vivo, estéreo Nada de 5.1, que eu acho um saco ouvir rock'n'roll no meio daquelas cinco caixas Fica tudo muito espalhado Eu acho que o rock'n'roll é estéreo, se quiser até mono é melhor Adoro E o tio fez uma turnê mono, né? E aquele velho disco ao vivo, cara Live at Leeds, Get Your Eyes Out Aqueles discos que a gente cresceu ouvindo e que cada vez que a gente ouvia aquele disco A gente imaginava como seria o show Esses discos eu já imaginei mil vezes na minha cabeça E hoje vem acompanhado do DVD, né, cara? Então a gente fez mais um resgate naquela época em que as pessoas ouviam música juntos E montavam uma banda pelo amor à música Sabe, não era pelo G7, por estar na mídia, pelo dinheiro O início de tudo era estar com os melhores amigos fazendo o que gosta Que no caso nosso era rock'n'roll Com certeza E cara, ficou a sonzeira lá, hein? Curtiu o Rodolfo? Claro, claro Foram dois dias de doideira E o mais legal, cara, é que lá no Centro Cultural onde a gente gravou É um lugar super introspectivo E remete muito às coisas da Cachorro Grande Eu assisti aos shows da Cachorro Grande antes de entrar na Cachorro Grande Então sempre foi aquela coisa, tipo, foi um caldeirão, assim Uma coisa intensa E esse disco explica exatamente o que é a Cachorro Grande Que é os cinco dando tudo de si em cima do palco E o público também ali embaixo e acaba virando uma coisa só E, porra, sensacional, né? Legal Aliás, tem um clipe bacana com a participação do Samuel Rosa Quem mais participou? Como é que... É, ele foi filmado, na verdade, só pra fazer esses clipes, entendeu? Ah, entendi A gente tem as imagens e tal A gente fez dois clipes com essas imagens E vai utilizá-los num documentário também, possivelmente Então isso que eu ia falar, 2019 tem um documentário, né? É, porque vão ser 20 anos da banda, né? O Clemente a gente não lança DVD, mas a Gurizada lança um filme, né? Olha a classe Legal, hein? Isso é crassudo O Lírio Ferreira, o diretor Ah, o Lírio Legal Conhece o P. Lírio Fez O Homem que Engarrafava Nuvens Fez Cartola Fez A Vida do Cartola É um cara que a gente conhece há muito tempo E, cara, filmar com ele é um barato E o filme vai ser um barato Vai estar na mão dele a direção O roteiro é meio que nós e ele que estamos fazendo É um documentário sobre os 20 anos dessa luta que é Tá todo fim de semana dentro de uma van Ah, sim Um avião, um ônibus Pra ir tocar rock and roll Graças a Deus sempre voltamos pra casa esses documentários Vivos ainda, né? Ainda vivos, vivos Às vezes quase vivos Quase vivos, né? Quase e tal Semimortos Esse documentário vai ser um barato, cara Porque vai contar a nossa história do jeito que foi mesmo E aí, esse documentário vai virar DVD ou vai pras telonas? Vai pras telas e depois sai o DVD Ah, então vocês vão ter um DVD! Peguei! Mas é um filme, é um filme, não é um show Ah, então, ah Tudo bem, vai Vocês vão parar de fazer bagunça e tocar alguma coisa? Ou eu vou ter que, aí, arrumar essa bagunça? Tem que tocar ainda Tem que tocar, caramba Uma honra O que? – Oi, Gabriel! – Vamos, Xiz! Vamo, Xiz! Eu nunca sento do seu lado Eu não aguento o seu papo Você não parece comigo E nem parece meu amigo Às vezes finge o meu ouvir Você falando Às vezes tenho que fugir Você entende tudo errado E não escuto o que eu sei Sempre aparece estressado Isso me deixa incomodado Às vezes finge o meu ouvir Você falando Às vezes tenho que fugir Eu não aguento o que eu sei Eu não aguento o que eu sei Às vezes finge o meu ouvir Você falando Às vezes tenho que fugir Vou procurar de cor Eu não aguento o que eu sei Bem, eu não vou ouvir Às vezes finge o meu ouvir Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Não posso mais parar E agora É tudo como quando As coisas não vão mais O tempo vai passando sem parar O tempo eu fiquei esperando pra isso acontecer De vez em quando eu ficava pensando no que eu ia fazer E então Eu tava imparado Nem vi acontecer Passou na minha frente Porque eu já fui ter Eu tava imparado E aí Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. É muito cedo pra isso Aqui eu não posso contar Como é que esse cara manja a piada do bicicleteiro Tu viu isso, bicho Tá famoso, hein, Beto Eu não, mas as piadas sim O Luiz fala aqui Quer saber de vocês como é trocar de integrante da banda Depois de tantos anos de carreira juntos Obrigado, um abraço É engraçado, né, Oxis Porque eu também na plebe Substituí um cara que era icônico Ali na plebe, que é o O Ameba, né, o Jander Bilafra E assim, o que eu faço É procurar, não, não Eu era fã do Jander Um dos caras Amigo, né, quando eu conheci a plebe O cara que eu mais andava junto na plebe e tal E procurei assim, tipo, não imitar Mas levar Ter o mesmo espírito, né E acrescentar coisas minhas Como é que é substituir o Gross? Cara, eu sempre fui fã do Gross Pra mim é um dos melhores guitarristas que tem no Brasil Ele, Carline, Scanduja É... E pra mim foi uma honra, cara Eu já tava junto com a Cachorra há um tempo Eu já sou fã da Cachorra há muito mais tempo E a gente já se conhece também há bastante tempo Lá de Porto Alegre e tudo E a gente tem esse lance Essa química de ter as mesmas influências A gente, pô, curte aquela coisa de The Who, Beatles, Stones Sex Pistols, Oasis, Britpop, todo aquele lance Então a gente já tinha as mesmas influências E a gente já tava junto, perto, trocando ideia, conversando Acho que foi isso Foi a proximidade de física e de ideias E você é gaúcho também, né? Não, na verdade eu sou chileno Você é chileno? Eu morei muito tempo no sul Eu morei muito tempo no sul E você tocou em que bandas? Motores... Motores, A Justa Causa no sul Que abriu o show dos Ramones Lá tudo Teve uma história legal Aqui toquei com Motores Toquei com Thunderbird nos Devotos Bastante tempo Toquei um tempo com o Kiko Zambianchi também É... Ou seja, é um cara rodado Tem uma banda agora que se chama As Bruxas E graças a Deus Tô na Cachorra o Grande Que pra mim é um puta orgulho Que legal, pô, parabéns Seja bem-vindo aí a essa aventura nova Obrigado Rodrigo Brown Fala baita som Cachorro grande Abração da cachorrada Da Doctor Dog Ó, a banda irmã aí, né? Porra, tamo junto Da mesma espécie Da mesma espécie É... O Ariel Ricardo Ele quer saber O que que vocês ouvem além de rock? Música brasileira Por incrível que pareça Rock brasileira Que legal Não, a gente ama o NPD A gente ama jazz, blues Blues é rock, né? Rock e a man É um blues acelerado Falando em miúdos, né? É A gente gosta de música boa, cara Aliás, vamos melhorar Não existe música boa e música ruim Existe música que a gente gosta E música que a gente não gosta Sim A gente faz questão Pra ser feliz Escutar tudo que gosta E tu vai pegar os cinco aqui E coleciona um disco Se tu vai ter disco Desde a Gal Costa Até o Black Sabbath Até a melhor coleção de Bethânia Que eu conheço Não tem nenhum amigo meu Que tenha tantos discos da Bethânia Quanto eu tenho É um desafio aqui Caramba, que louco Eu não conheço ninguém Que é dentro disso da Bethânia Eu sou apaixonado pela Bethânia Minha ídola é maior Que legal E você, Pelota? Você ia falar e eles interromperam O que você gosta? Ah, eu também Música brasileira Tenho disco de música brasileira Lá, tudo Gosto de funk, de soul De rock A gente gosta de tudo, cara O único critério é ser bom Eu pensei que você gostasse De Richard Kleiderman Que é um tecladista É, o Richard Kleiderman Não, mas o Kleiderman Aquela banda do Branco E do Sérgio Brito É o Kleiderman Nós somos fãs É, o Kleiderman Eu, além de rock Eu gosto de rock and roll E punk rock Que é a mesma coisa Ah, é, isso é legal De todos os estilos Então Punk rock, rock and roll Volta pra mesma base Chuck Berry, Elvis, né Tocados com mais barulho Ou menos barulho É a mesma coisa Que legal Rapaz, a gente podia ficar aqui A tarde toda conversando Que o papo tá bom Mas Tempo hoje Considerações finais Tem recado pra galera Que tá assistindo aí Essa nova fase do cachorro O que vocês têm de recado aí Ah, estamos com o disco novo Passar por todas as cidades Que a gente já passou E mais algumas E no início do ano que vem Tem novidades É o documentário, né Tem o documentário De 20 anos da banda Que vai contar a história Só 20 anos? Pensei que eu te conhecesse Há uns 40 Faz 20 anos que a gente Vem aqui, né Clemente E o nosso disco de vinil A gente não lançou o DVD Mas a gente tá lançando Um vinil duplo Que ele está indo pra fábrica Essa semana E daqui a 50 dias Ele tá na área Essa é a próxima novidade É a maior novidade Uma caixa de luxo Linda, maravilhosa Então o Papai Noel Que se prepara Que ele vai carregar Um monte de disco Da Cachorro Grande Caramba, que legal Eu quero o meu, hein Eu quero o meu, né Tu sempre chega pra ti lá Uma vez tu me confessou Que não escuta O que? Sem vergonha Não, eu já peguei ele Vendendo lá no Calanca A gente dá pra ele Rapaz Eu vou cometer Estava trocando Por uns misvis Eu vou cometer uma infâmia aqui Eu vou postar todos os meus discos aqui Nem vou falar o disco de quem Que eu vou postar Rapaz Eu não espero menos Rapaz, obrigado por vocês terem vindo aí Obrigado Mais uma vez a gente agradece Na orelha Salve de palmas Meu Deus É o maior Salve de palmas pra esse pessoal que veio curtindo esse som alto Estúdio cheio, casa cheia Que legal Então vamos terminar com música com Cachorro Grande no Show Livre Fui Atlético Que se foda E plausibilando Oh 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 Se não veja É onde quero Trabalho Luz 이야기 Mas se não Não vejo Ela Te falta Fantachias Tudo debaixo Da Bill Debalho Ok E tô passando com a chave que fecho Na porta eu tô Vai, vai, vai... O mal é, só pra pé em leite, fora É o cara... Se eu achar que eu sou Lunático que se dorme Sou eu que tô pagando Lunático que se dorme Sou eu que tô pirando As próximas horas serão muito boas Metade do bar eu estou perdendo E a outra do bar eu quero mudar E as próximas horas serão muito boas Metade do bar eu tô perdendo E a outra do bar eu tá me querendo Só porque eu tô no barão do ar Mas sei o que posso fazer Pra me escapar desse fiato Sei que as próximas horas serão muito boas Metade do bar eu tô perdendo E a outra do bar me querendo E as próximas horas serão muito boas Metade do bar eu tô perdendo E a outra do bar não tá me querendo Só porque eu tô no bar... Olha lá 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 Tentaram, levantaram o YouTube Acabaram esse tirasco É sem que as próximas horas Serão muito boas É só Eu sei o que posso fazer Pra não escapar desse tirasco Mas sei que as próximas horas Serão muito boas Tentaram, levantaram o YouTube Acabaram esse tirasco É Mas sei que as próximas horas Serão muito boas Muito boas Máquita Hero Máquita Hero Máquita Hero Máquita Hero Amém.